Continuando nossa saga de X motivos para investir nos personagens, eu apresentando aqui para vocês o que mais me chamou a atenção em cada reacionador aqui no Wiffering Waves, hoje vai ser a nossa Baizy. Uma dos personagens mais jogados aí do game, talvez não, mas era para ser, mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Então vamos dar aquela moralzinha aqui para a Baizy com o seu vídeo, onde ela será a protagonista, lembrando que esse é o terceiro vídeo da série, já trouxe aí o vídeo do alto e também o vídeo da Sanhua. E agora vamos comentar um pouquinho aqui sobre a Baizy, uma personagem que a maioria de vocês aí deve ter upado, possivelmente, né, ela tem um problema ali da Verina, mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, né, mas independente eu vou comentar aqui o que chama bastante atenção na Baizy. Mas antes, né, como é o primeiro vídeo falando da reacionadora, eu vou comentar um pouquinho da sua gameplay também e o que eu acho da sua gameplay antes da gente ir para os X motivos da Baizy, né, que seria aqui no total que eu separei 4 para vocês. Então beleza, o ataque básico dela, ela invoca aqui o seu Lapras e aí bate no inimigo, é ok, tá? Ela tem o seu ataque aérea aqui também, que é o legal que ela é a longa distância também, ataque carregado onde ela fica dando um dano contínuo, mas esse dano é muito ruim. Você pode ficar assim eternamente, mas você fica eternamente, mas o dano ainda continua sendo ruim. Ela tem sua habilidade de curar, né, então ela cura aí até bem, ela cura a equipe inteira, beleza? E aqui o ataque básico dela, o combinho dela, né? Então ela já termina o combo e assim otimiza a animação também. A sua ult, que ela também cura a equipe inteira. Então isso aí é muito bom, só que ela trabalha ali, ó, no seu supremo com regeneração, tá vendo? Vai curando aos poucos e o legal é que vai curando a equipe inteira. E na medida que ela troca também de personagem que não tem aqui, também cura a equipe inteira. Então ela é totalmente focada em cura global, né? Então mesmo os personagens que estão fora de combate, eles ainda estão recebendo cura. Então esse aí é um dos grandes destaques da Baizy e ela é limitada mais a isso. Não somente isso, mas vou mostrar mais um pouquinho aqui das suas mecânicas. Tá vendo ali meu alto? Ele é 2017 de pontos de vida, tá certo? Então deixa aí eu só mostrar aqui a troca dela também, ó. Então a gente vai usar aqui o ataque dela. Olha só o ataque dela contínuo. Só que ela fica parada também, né? Isso aí incomoda bastante. Vamos lá, deixa aí eu atacar aqui os inimigos. Até ativar aqui a minha troca. Tá lá o inimigo do canto. Ela é muito lenta, tá? Pra dano ela é muito ruim. Aí, ó, 2099. E aí eu vou ficar curando. Olha só, 2075. Ah lá, mais 86 de cura. Então o lance da... Da Verina, ó, da Verina, da Baizy, é isso. Que ela fica curando aí os personagens também. Tudo que ela faz, ela cura, né? A ressonância dela, ela cura. A liberação da ressonância, ela aplica regeneração também na sua equipe. Então isso aí é muito show. Porque ela é especialista em cura aqui do canto. Ah, mas a Verina é mais OP. Tem uma cura melhor. Mas a nossa Baizy, tudo que ela faz, é curar também. Mesmo que a cura seja um pouquinho menor. Mas ela tá aplicando a cura sempre aí pra vocês também. Mas beleza. Eu falei um pouquinho dela agora. Da sua gameplay. Deixa eu focar aqui nas qualidades da nossa Baizy. Como eu cheguei a comentar com vocês. O destaque dela é cura. Então é cura aqui com sua ressonância e com a sua troca. E também com a sua liberação de ressonância. Então isso aí é o primeiro motivo. Você tá querendo aí uma curandeira em área, podemos dizer assim, né? Já que ela cura a sua equipe até quem tá fora. Embora a troca dela só cura quem está em campo. Beleza? Igual mostrei aqui no exemplo do alto. Somente ele tá curando. Mas a sua ressonância, liberação da sua ressonância. Que é o Supremo. Cura a equipe inteira. Então quem tá fora de campo vai receber essa cura. Isso aí é muito show. Outro destaque da Baizy é que quando ela aplica essa troca dela e o próximo personagem recebe aí a cura dela. Esse personagem também vai ter um aumento de dano de todos os elementos. Então ela vai aplicar esse buff em qualquer elemento. E não apenas aero, eletro, espectro e por aí vai. Se tornando uma sinergia de buff da hora. Porém dura apenas 6 segundos. Mas é um buff global. Comba aí com todos os personagens. Tô mostrando aqui ó. O meu alto tá batendo ali mais ou menos 11, 16, 11, 16. Então deixa eu trocar aqui. Pra ver se eu consigo demonstrar aqui pra vocês. Antes que os inimigos faleçam. Então tá ali ó. Bateu ali 17, 19. Melhorou um pouquinho, bateu 12. É porque o buff dela é um pouquinho baixo. Tá certo? Dura pouco tempo. Mas pelo menos ela tá aplicando o buff além da cura. Vocês podem ver que o meu alto ainda ele tá recebendo a cura lá. A cura demora mais tempo para ser retirada em campo. Outra qualidade que você deve investir aí na nossa Baizy. É porque ela é, a terceiro motivo, única curandeira além da Verina. Então se você não tem a Verina. Cara, é a Baizy que você vai usar. Porque até você ficar endgame você vai precisar de cura. E a Baizy vai quebrar o seu galho aqui também. E isso aí, o que acontece? Agora, por a gente ter a opção de ter aí no início do game. Esse seletor de personagem. Muitos jogadores pegaram a Verina. Tirando aí um pouquinho da moral da Baizy também. Eu sei que tinha jogadores. Ah, eu vou querer jogar ali com algum DPS. Não queria o suporte da Verina. E aí ficaram com a Baizy como a curandeira principal. E é isso. Ela é aquela segunda personagem. Afinal de contas, ela tá competindo com umas 5 estrelas. Porém, num conteúdo endgame também. A gente vai precisar de mais equipes. E aí, vem a quarto motivo para você investir na Baizy. Talvez não agora, no início do game. Você não queira investir, principalmente se você pegou a Verina. Mas num conteúdo endgame, talvez você queira utilizar aí dois curandeiros. E aí a Baizy entra numa equipe. E a nossa Verina entra numa outra equipe. Se tornando aí as principais características que se destacam. Para você investir na Baizy, na sua conta. Agora, falando um pouquinho aqui do que eu não gostei dela. Obviamente, ela tem muito menos dano aplicado também. Coisa que a sua... Ela pode ser equipada, inclusive, com HP e defesa. Ela pode ser equipada com suporte. Só trabalhar na sobrevivência da sua equipe. Já que a cura dela não tem algum multiplicador de atributo. Podendo se tornar uma personagem bem tanque. Comparado a Verina. Que você tem que equipar ela de ataque. Porque a cura dela é baseada no ataque. Mas enfim, ela tem esse lance que ela vai contribuir pouco no dano final da sua equipe. Principalmente por causa do buff. Que o buff dela dura muito, muito pouco tempo. Essas é segundos, cara. Tipo assim, o buff é pequeno e ainda dura pouco tempo. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Então, o que mais incomoda aí na Baizy. É referente à contribuição do dano que ela aplica aí na sua equipe. Que a Verina, embora ela vai ser um pouco mais papel para a gente equipar ela de ataque também. E a Baizy seria uma opção equipar de ataque. Mas você pode equipar ela de tanque. Mas a contribuição do buff com baixo duração e baixa aplicação também de efeito. Faz ela contribuir pouco aí com dano. Mas no geral, os motivos que você vai querer a Baizy. É mais aí a vantagem dela curar em área. Você precisar de um segundo curandeiro na sua conta. Até que chegue aí um terceiro curandeiro. Que ela vai começar a perder mais valor na sua conta. Mas isso aí é um pouquinho aí da Baizy. Para vocês saberem aí o que eu achei da nossa personagem aqui. É um pouquinho óbvio que a Baizy, todo mundo já ficava tirando ela por causa da Verina no game. Mas talvez no conteúdo endgame você possa querer utilizar a Baizy. Principalmente para você querer utilizar dois curandeiros. Mas isso só quando você precisar de várias equipes aí. Beleza? Então é isso galera. Por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês quiserem ver o vídeo do Alto e também da Sam Wah. Vou deixar os dois nos cards. E lembrando, enquanto eu estou fazendo essa série de reviews. Eu estou postando dois vídeos por dia, tá? Então cola aí na playlist, link na descrição. Para vocês conferirem todos os vídeos de Whiffering Waves. Não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. E se quiser participar do grupo do Zap. Link na descrição. Tanto para trocar ideia, como de compra e vendas de conta. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho